Nessa Semana Nacional de Inovação e Tecnologia, lembrada no país inteiro, o Sebrae, em parceria com a CEAP-CDL, aproveitou para presentear os comerciantes de toda a região. E trouxe um palestrante de São Paulo, Renato Golsling, para falar sobre um tema importantíssimo, os sete erros no marketing digital. E claro, o Portal Diário do Aço não poderia perder e veio prestigiar para mostrar para você. Eu vou falar sobre os sete erros em vendas e marketing de hoje em dia. Mas antes até de falar dos erros, até para não quebrar a surpresa, uma coisa muito importante que eu nem divulguei antes para não assustar as pessoas, que é o assunto de inbound e outbound marketing, que nada mais é do que você fazer mais com menos em marketing e em vendas. Então o inbound marketing, o que é? É você compartilhar conteúdo que você como empresa é referência para atrair novos consumidores, para você nutrir esses novos consumidores até ele querer comprar de você. É uma coisa que no Brasil está começando, Estados Unidos, Europa já é super desenvolvido. Eu comecei com isso há três anos atrás, quando começou muito forte em São Paulo e no Brasil. E o outbound marketing é o contrário, é a gente prospectar, é a gente ir atrás dos clientes. E tem diversas formas, não é só a prospecção mais conhecida como um cold call, aquela ligação mais fria, ou no varejo de buscar o cliente na porta. Tem várias maneiras de fazer isso mais natural, de uma forma muito mais efetiva. A CIAP-CDL, nós estamos sempre preocupados com essa questão de capacitar e motivar tanto os empresários como seus colaboradores a estarem antenados com o mercado. É um momento difícil, mas a gente sempre diz que não é o momento de ficar de braços cruzados. Tem que procurar inovação, sair da mesmice. E essa palestra que nós vamos apresentar essa noite, que fala de marketing digital, mostra aí aqueles erros que não podem se cometer na hora de fazer aquela divulgação dos seus produtos, dos seus serviços nas redes sociais. Que é Facebook, WhatsApp, que está sendo muito utilizado. Então a gente vem com isso contribuir para o dia a dia, para que essa divulgação seja uma divulgação que realmente dê retorno. E porque é uma divulgação que abrange um número grande de clientes e que é rentável para o empreendedor. É rentável no sentido de que é uma divulgação rápida e que às vezes ele não tem que desembolsar um valor muito alto para isso. As redes sociais limitam o alcance. Por quê? Porque até que vocês paguem. Então não é todo mundo que vai ver. Então se você não for pagar que nem eu fazia, eu não estou esperando a prospecta, eu replico o post. Então eu entro no Facebook da prospecta, vamos lá, não deixe de ver agora um material sobre como conquistar clientes mais facilmente. Aqui eu pude observar alguns erros que a gente cometia e aprendi muito com aquelas teorias que ele foi citado ali, principalmente em rede social, que hoje vem crescendo muito. E a gente às vezes tem que ter um cuidado a mais com aquilo, com o que você escreve, com o que você vai postar, para quem você vai falar, o público-alvo, para você atingir o seu objetivo quando você fizer um post corretamente. Eu acho bastante importante a gente estar sempre se atualizando, porque a gente tem que aproveitar esses momentos, igual a crise de agora, para poder estar aperfeiçoando e aprendendo mais. Muito legal, acho que foi muito válido. Cada dia nós temos que estar antenado e buscando o que a gente pode fazer para estar cada vez mais atendendo o cliente com melhor qualidade e também melhorando a qualidade do nosso atendimento em relação ao cliente, que merece. As estratégias foram lançadas. Agora é colocá-las em práticas, porque só com o Portal Diário do Aço você fica por dentro.